Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. É um prazer enorme ter vocês aqui acompanhando o meu trabalho, meus vídeos. Se você é novo por aqui e não é inscrito ainda no canal, se inscreva, não custa nada, é de graça. Você vai ter acesso aos vídeos mais exclusivos do YouTube. Lançamentos de smartphones chineses em primeira mão sempre eu trago para vocês aqui, sempre com muita exclusividade. E hoje não vai ser diferente, aqui é uma surpresa muito bacana para vocês, tá? Então já deixe o like no vídeo, se inscreve no canal e participe dos meus grupos, das minhas redes sociais. Grupos de cupons e promoções no WhatsApp, no Telegram, vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Inclusive está rolando uma campanha de aniversário da loja Banggood, parceiro aqui do canal, onde durante o mês de setembro, qualquer compra que você realizar, utilizando os meus links, você já vai estar automaticamente concorrendo ao sorteio de 5 prêmios no dia 6 de outubro, ao vivo aqui pelo meu canal do YouTube. Vai ter smartphone, relógio, smartwatch, smartbank, uma série de coisas, vai ser muito legal e muito bacana. Mantendo o meu compromisso com vocês em sempre estar buscando as novidades em primeira mão, com exclusividade, hoje não vai ser diferente. Olha o que eu tenho para vocês aqui hoje. Xiaomi Mi 9 Lite, versão global. Galera, global. Não é versão chinesa, é multi-idiomas, oficial da Xiaomi. Mais um lançamento, como eu digo sempre, a Xiaomi está com a meta de lançar um novo smartphone a cada semana e eles estão mantendo essa meta aí, até o final do ano, eles devem ter mais uns 300 Xiaomi ainda no mercado. Mas enquanto estiver ao meu alcance, enquanto for possível para mim, eu vou sempre tentar trazer aqui em primeira mão para vocês e hoje não vai ser diferente. Para quem já vai começar a perguntar, Rodrigo, cadê a rifa? A rifa está aqui embaixo, links e instruções para você poder participar. Corre, porque isso aqui vai voar. Essa leção aqui é 6 de ranking com 128, isso aqui vai acabar muito rápido. Então, vamos lá abrir, que eu estou super ansioso para conhecer, assim como vocês também, mais um lançamento da Xiaomi. Partiu! Bom, galera, como eu falei para vocês aqui, versão global. Esse daqui é 6 de ranking com 128, existe uma outra versão 6 com 64 também. Você querendo comprar o seu também, versão global, vou deixar os links todos aqui na descrição do vídeo. É só você clicar ali e comprar. Inclusive, a Banggood está parcelando em 3x sem juros até o dia 27 de setembro. Vamos ver o que vem mais aqui dentro. Carregador padrão global também, esse aqui é um fast charge de 18 watts, tá? Vou colocar aqui de perto para vocês. 18 watts de potência. Aqui um cabo USB, tipo C, padrão também. Aqui dentro, chavinha, ejetora, manual, certificado de garantia. A case, que é uma case de silicone, como o smartphone eu comprei na cor preta, ele vem com essa case também fumê, ok? Se você comprar o azul ou o branco, ele vem com a case transparente. O manual dele também tem vários idiomas aqui para você poder ler depois com calma. Português de Portugal, inclusive. Aqui ele já mostra que a gavetinha dele é híbrida. Ou você utiliza dois SIM cards ou então um SIM card e um cartão de memória, tá? O que temos na caixinha é somente isso. Vamos colocar aqui de lado agora. Aqui está o smartphone, ele já traz a apresentação frontal aqui, né? Câmera principal de 48 megapixels, câmera tripla traseira, 32 megapixels de câmera selfie, uma tela AMOLED com resolução Full HD Plus de 6.39 polegadas, uma bateria de 4.030 mAh com carregamento fast charge de 18 watts, processador Qualcomm 710, conciliado com uma GPU da Adreno 616, Vamos abrir aqui agora. Essa sensação aqui, ó. Ó, ó. Que delícia, hein? Aqui eu vou retirar agora o adesivinho. Aqui tem os números e meio. E está aqui a obra de arte Xiaomi Mi 9 Lite. Mais um para a família. Como eu falei para vocês, aqui atrás a gente tem somente a logo da Xiaomi. Aqui em cima, menção a câmera de 48 megapixels com inteligência artificial. O flash, que é um flash dual tone. E as três câmeras. Uma de 48 megapixels, sensor Sony, que a gente já conhece, tradicional. Segunda câmera de 8 megapixels, que faz o formato ultra wide. E a terceira câmera de 2 megapixels, que faz o fundo desfocado, tá bom? Aqui embaixo, saída de som, entrada para carregamento e transferência de dados USB tipo C e o microfone. Nessa lateral aqui, direita, botão Power, volume mais e menos. Vamos botar ele para ligar aqui enquanto isso. Aqui em cima, sensor infravermelho, microfone redutor de ruídos e entrada P2 para fone de ouvido. Legal isso, hein? E aqui desse outro lado, somente a gavetinha para você inserir o SIM card e o seu cartão de memória. Lembrando que ele tem expansão até 256 GB, tá? Vamos ver aqui como é que fica com a case colocada, se ela vai proteger bem. Aqui na tela já dá para ver que ela tem uma bordinha legal, que não vai arranhar a tela não. E aqui atrás também, dá para ver que ela tem uma altura, ela protege de fato. A case é mais alta do que a lente, vocês podem ver aqui. Lógico, se tiver areia, se tiver terra, você vai passar e ele vai arranhar. Mas está vendo? Assim não pega direto na lente não. Mas qualquer coisinha que tiver aqui vai arranhar, que ela é bem rente. Mas é uma case bonita, não fica feio, não fica estranha, não fica grosseira. Tem uma pegada legal, um acabamento muito bom também. Eu achei legal, achei bonito. Como eu falei para vocês, ele é versão global, oficial, multi-idiomas, português, Brasil. Vamos avançar. E aqui a gente escolhe o país, o nosso Brasilzão. Bom, já temos aqui o smartphone, então, todo configuradinho. Como eu falei para vocês, a bateria é de 4.030 mAh. Ele não é pesado, ele não é grosso. Tem uma pegada excelente, o tamanho que a gente já está acostumado, de 6.3, 6.4 polegadas. Esse daqui tem 6.4 polegadas. É 6.39 de tela. Aqui em cima, um notezinho bem pequenininho, onde tem somente a câmera frontal, o speaker para chamadas aqui. É uma beiradinha, uma borda bem fininha, tá? Aqui nas laterais, então, mais finas ainda. Aqui embaixo, bem fina também. Lembrando que ele não vem com nenhuma película aplicada. Então, sugiro para que você já compre junto com o seu smartphone a película, tá? Que é muito importante isso. Aqui, como eu falei para vocês, ele tem gravador, rádio FM. Isso é muito bacana. Gravador de tela. Aqui em cima tem o infravermelho. Você baixa depois o aplicativo da Xiaomi para controlar seus dispositivos. Os aplicativos Google, todos aqui. E ele 100% português, Brasil, ok? Aqui ele já roda na MIUI 10.3.4, estável, global, tá? Vamos clicando aqui. Pronto, agora já sou um desenvolvedor. Atualização de sistema, nenhuma atualização, ok? Como eu falei para vocês também, 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento, sendo que ele tem 115.14 GB disponíveis, tá bom? Vamos testar o som dele aqui, gente. Galera, recadinho rápido para vocês, tá? Antes do vídeo, tem que passar duas informações muito importantes aqui. A primeira delas é que a loja Banggood está iniciando hoje o parcelamento em 3x100 juros em toda a loja, valores até 700 dólares. Som mono, tá? É um som bom também, não é um som fraco. É o dia 27 de setembro. Uma resolução boa também de imagem aqui. Esse processador aqui, o Snapdragon 710, a gente já conhece também. Ele é bem potente, bem econômico. Ele faz uma média de 210 mil pontos de AnTuTu Benchmark. É uma excelente pontuação. Você vai conseguir rodar todos os jogos aí sem muita preocupação, sem muito estresse, tá bom? Desbloqueio de digital direto na tela. Encostou, desbloqueou. Bem rápido também. Vocês podem ver aqui, bem eficaz também, tá? Aqui mesmo com o cartel desligado, ele reconhece sua digital e desbloqueia. Desbloqueia facial agora. Olhou para mim e já desbloqueou. De novo. Olhou para mim e desbloqueou. Muito bom, muito bom. Vou testar a câmera para vocês agora aqui. Ele já abre aqui um recadinho do modo grande-angular que ele tem, ok? Aqui a gente já pode ver isso. 0.6, que é o wide-angle. 1x, que é o normal. E zoom ótico de 2x. Aqui para vídeo também a gente consegue colocar a grande-angular para filmar. Isso é muito bom. E aqui o zoom também para vídeos. Vamos ver aqui a resolução que a gente tem para vídeo. 1.080, 60 fps. 4K, 30 fps. 720, 30 fps. E 1.080, 30 fps. Câmera lenta. Vídeo curto. Vídeo, foto, retrato. Modo noturno. Isso é legal também. Panorama. E modo Pro. Aqui quando a gente roda para a câmera selfie, é o detalhezinho do LED aqui em cima. Repara só. Eu acho isso muito top. É um detalhezinho bobo, mas acho muito bonito, cara. Aqui vocês podem ver que ele tem o modo foto panorâmica para a câmera selfie também. Isso é muito bacana. Eu vou fazer umas fotos aqui e vou mostrar para vocês agora. Fotos já realizadas. Vamos dar uma conferida aqui agora. Primeira foto, foto panorâmica da selfie de 32 megapixels. Qualidade show e abertura maior, gigantesca. Olha esse pacotinho amarelo aqui. Amanhã tem novidades para vocês em surpresa. Aqui olha a selfie. Como é que tem uma abertura, uma amplitude muito maior. Aqui agora do lado a câmera com fundo desfocado. Efeito desfoque, efeito retrato. Também pegando desfoque legal do fundo aqui, recortando tudo bem certinho. Uma riqueza de detalhes também muito grande, devido a câmera de 32 megapixels. Aqui ele deu uma perdidinha no fundo aqui no recorte. Aqui está tranquilo. Mas imperceptível aqui. Ficou para mim muito boa a foto. E aqui no modo normal, também sem embelezamento, sem desfoque, sem wide, sem nada. Foto normal. Pega todos os poros da pele. Uma resolução muito boa mesmo, essa de 32. Agora aqui a foto externa, com a câmera traseira. Primeiro aqui, 48 megapixels. Vamos abrir aqui e chamar. Olha o zoom que ela dá, sem perder a qualidade. Sem perder a qualidade. Aqui com a resolução de 1x, 48 megapixels. Aqui o wide angle, 0.6x. Nossa, é muito difícil para o carioca falar isso. 0.6x. Não sai. Vamos lá. Wide angle com abertura maior aqui também. Agora aqui na resolução normal de 1x, a gente não consegue dar um zoom tão grande quanto dar de 48 megapixels, justamente por conta da resolução, mas é uma qualidade muito boa. Aqui com o zoom de 2x aplicado também. O zoom ótico de 2x da câmera, já nativo. E aqui com o zoom digital de 8x, que é o zoom máximo da câmera também. Perde um pouquinho de qualidade, granula um pouco, lógico. Mas é uma resolução boa também. Não é ruim não. Faz uma boa foto. Fechado então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like no vídeo. Se inscreve no canal. Me siga nas redes sociais. Meus canais, cupons e promoções. No Telegram, no WhatsApp. Meus grupos. Participem das rifas, inclusive desse smartphone vai estar aqui embaixo também para vocês. Vários sorteios gratuitos rolando aí, inclusive da Banggood. Vou realizar no dia 6 de outubro. Todas as compras realizadas utilizando meus links da loja Banggood durante o mês de setembro. Inclusive a loja está parcelando em 3x sem juros até o dia 27. Então corre lá, aproveita. Vários links já vão ter aqui embaixo com vários descontos e promoções para vocês, tá bom? Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!